Com o pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Tá certo, doutora. Vamos mudar mais uma vez de assunto. Vamos lá para o juridiquês. Você sabe o que significa a expressão icto óculi? Ela foi usada durante sessão na STF pelo ministro Gilmar Mendes. Veja. Poderá o Supremo, a critério do relator, vislumbrando icto óculi, a presença de transcendência e relevância, transformar em recurso extraordinário. Você sabe o significado de icto óculi? Não, não conheço essa palavra. É icto. É icto óculi. Me lembra alguma coisa assim. Estou ficando velho, acho que estou meio esquecido. Eu nunca ouvi essa palavra, não é do nosso português contemporâneo. Uma palavra em latim, né? Parece, mas não sei o significado, não. Não sei mesmo. Você pode me dizer? Olha, doutora, pessoa sendo já mais velha ou não, a resposta é difícil, vai. Vamos lá, Fred. Vamos esclarecer. Realmente é uma expressão em latim, icto óculi, mas é bem simples. Na verdade, é aquilo que é percebido pelos olhos, no primeiro momento, à primeira vista, num piscar de olhos. É isso que significa essa expressão. É isso? É sim? Tranquilo, então? É, bem tranquilo. Tá certo. Doutora Gisele, obrigado pela participação, ótima semana, até semana que vem. Até semana que vem, boa tarde. Um breve intervalo.